O que é o Filipe Cierro? Meu nome é Filipe Cierro. Meu nome é Filipe Sardinha. Meu nome é Rodrigo Michelet. Nós somos estudantes do curso de Engenharia de Produção Mecânica, da Associação dos Formanos 2013. E a gente veio aqui apresentar um pouquinho do nosso trabalho. O nosso tema que a gente desenvolveu foi desenvolver um novo modelo de negócio para a loja de vestuário. Como que surgiu esse tema? Não foi fácil a gente chegar nesse tema, foi complicado. A gente, desde o início, tinha vontade de montar alguma coisa inovadora, de criar alguma coisa que fosse diferente, que as pessoas se atraíssem por aquilo, mesmo porque a nossa ideia inicial era de montar o nosso negócio, o nosso próprio negócio. Tivemos diversas ideias, principalmente no ano passado, no quarto ano, que é quando a gente começou a discutir sobre o que a gente iria fazer. Visitamos a Feira da Eureka 2012, somando o quinto ano daquele ano, onde abriu nossas possibilidades para a formação de um tema. Depois, com muita discussão de idas e vindas de temas, a gente chegou a um ponto em comum, que é justamente esse que a gente está apresentando para vocês. O trabalho deu muito certo, a gente usou de poucos recursos, de softwares acadêmicos, de recursos limitados, como eu disse, mas com o empenho de todo o grupo, dos meus amigos aqui, a gente trabalhou super bem, inclusive apresentamos o TG e concluímos muito cedo, dando esse tempo para a gente começar a trabalhar em algumas melhorias do software e nos outros pontos do trabalho, conseguimos chegar a um resultado maravilhoso. Então é isso, eu acho que esse é o ponto principal do nosso trabalho, foi justamente o empenho de todos os alunos e de montar alguma coisa diferente. Conseguimos, graças a Deus conseguimos. O que é bacana falar do desenvolvimento do trabalho é que as nossas fontes de estudos deram base para esse desenvolvimento. Então a gente fez muita pesquisa, a gente foi atrás de muita informação para sustentar o nosso modelo que a gente iria propor. Então o que a gente pôde ver em muitas visitas, nas pesquisas mesmo, é que hoje em dia há uma falta de panorização de medidas para peças de roupas. O mercado, as pessoas, consumidores, todos nós aqui, a gente de certa forma está satisfeito com o que hoje ofereciam nas lojas e também com outras fontes, até relacionadas a grandes sites de pesquisa, a gente detectou que há falta de investimento no setor. Então juntando essas informações e a nossa ideia de desenvolver algo novo, a gente conseguiu uma base interessante para o modelo de negócio. Então todo o desenvolvimento da plataforma digital que a gente fez para captar as medidas dos clientes, dos consumidores, foram todas elas baseadas em informações do mercado, informações verídicas e que estão disponíveis para a gente. Então isso foi muito importante para que hoje o nosso trabalho pudesse ser apresentado na URECA e pudesse ter um resultado considerado bom para a gente. Agora para vocês entenderem basicamente o que buscou o nosso modelo, ele busca duas coisas diferentes. Uma é agregar valor na cadeia Teixo e outra é gerar interatividade para o cliente. E como que foi esse desenvolvimento? O que tem dentro desse modelo? Esse modelo basicamente é composto por uma plataforma digital que a gente vai tirar as medidas do cliente a partir de uma imagem. Então a partir do tratamento dessas medidas, a gente vai fazer diversas coisas diferentes. A gente vai fazer essa informação passar para todos os elos da cadeia, a gente vai indicar para o cliente onde ele pode encontrar uma roupa, dentro da loja. A gente vai estar mostrando para ele como que ele pode comprar. Se hoje ele tem dificuldade em comprar roupa pela internet, com esse modelo a gente vai sanar essa dificuldade. A gente vai diminuir a incerteza dele estar comprando uma roupa com medidas diferentes. Então isso é uma das coisas que o nosso modelo busca. Então se você está mais curioso e quer aprender um pouco mais sobre esse modelo e ver uns trabalhos excelentes aqui na Amal, venha para a Eureka 2013.